Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Profissão em Enfermagem. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano. Na aula de hoje nós vamos falar sobre acidente vascular cerebral. Você ainda que não se inscreveu no nosso canal, peço aí para você carinhosamente, para você se inscrever no nosso canal, ative as notificações. Qualquer dúvida que você tiver sobre essa aula, pode deixar nos comentários que nós iremos estar respondendo. E se você também quer indicar alguma aula e alguma coisa que você tem dúvida, deixe nos comentários também que nós vamos estar fazendo essa aula aí para você, tá bom? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral é definido clinicamente como déficit neurológico focal súbito, encefálico, medular, espinhal ou retiniano, secundário a uma doença vascular isquémica ou hemorrágica, com duração maior que 24 horas e com evidência de lesão nos exames de mágica. Outro conceito importante é que o ataque isquémico transitório, que é o AIT, é caracterizado por déficit neurológico focal súbito e reversível, encefálico, medular, espinhal ou retiniano, secundário a uma doença vascular isquémica, com duração menor que 24 horas e sem evidência de lesão nos exames de mágica. Então a diferença do AIT com o AVC é que com o AVC tem evidência de lesão, já no AIT é sem evidência de lesão. O AVC é a segunda maior causa de morte no mundo. Estima-se que cerca de 80% dos acidentes vasculares cerebrais sejam de origem isquémica e 20% de origem hemorrágica. Pode-se ainda subclassificar o AVC isquémico em termos etiológicos, aterosclerose de grandes artérias, obstrução de pequenas artérias, que é o lacunar, cardioembólico, infarto por outras etiologias, por exemplo, vasculite do sistema nervoso central. Já o AVC hemorrágico pode ser dividido em hemorragia subaracnoide, hemorragia intraventricular, hemorragia intraparaquematosa. Nós temos no acidente vascular cerebral os fatores de risco modificáveis e os fatores não modificáveis. Os fatores de risco não modificáveis são história familiar, sexo masculino, etnia e fatores da idade. Já os fatores de risco modificáveis são hipertensão arterial, diabetes, alimentação saudável, estresse psicossocial, colesterol elevado, etilismo, tabagismo e obesidade. Modalidades do acidente vascular cerebral ou do AVC. Nós temos o AVC hemorrágico e nós temos o AVC isquêmico. O AVC hemorrágico é causado por um rompimento de um vaso e já o AVC isquêmico é causado pela obstrução de um vaso, causando a morte do tecido celular. Cidades e sintomas sugestivos de AVC, nós temos a alteração da força muscular ou sensibilidade em um ou nos dois lados do corpo. A dificuldade para falar, que é a disartria ou disfonia. Dificuldade para entender as palavras ou se comunicar, que é a afasia. Dificuldade para enxergar em um ou ambos os olhos, visão dupla, dificuldade para a marcha ou equilíbrio, cefaleia súbita ou atípica e alteração súbita do nível de consciência. Esses são os sinais e sintomas sugestivos do AVC. O exame físico neurológico de triagem deve focar na realização da escala pré-hospitalar de AVC, que é a escala de Cincinnati. Avalia basicamente três homínios do exame físico. Avalia, na escala de Cincinnati, a força da musculatura, da mídia facial, a força muscular em membros superiores e a fala e a linguagem. Assistência da enfermagem. Só voltando um pouquinho, na escala de Cincinnati, nós pedimos para o paciente sorrir e normalmente quando ele sorrir, a gente vê a mudança da face dele, que é um desvio de rima. Assistência de enfermagem. O código de AVC é um alerta com o objetivo de interligar as áreas envolvidas no atendimento ao paciente com suspeita de AVC hiperagudo. Com sintomas cujo tempo de evolução seja menor que 4 horas e meia. Dando prioridade ao seu atendimento, a sequência a seguir para todos os setores envolvidos. Então, o tempo máximo para o atendimento desse paciente é de 4 horas e meia. Diagnóstico por imagem, tomografia de urgência, laboratório, UTI, hemodinâmico, melhor dizendo, né? Se precisar fazer trombectomia. Os exames complementares são a gasometria arterial, hemograma completo, proteína C, PCR e velocidade hemossigmentada, que é o VHS. Tempo de protombina, tempo de tromboplastina, TTPA, sódio, potássio, ureia, creatinina, glicemia, marcadores cardíacos, que é o CKMV e a troponina, um eletrocardiograma com 12 derivações, com eletrocardiograma normal, né? Tomografia de crânio sem contraste, angiotomografia de vasos intracranianos e angiotomografia de vasos cervicais. O tratamento é o manejo da pressão arterial sistêmica em pacientes elegíveis para o tratamento trombolítico. Se pressão arterial maior que 185 e o pressão arterial diastólica maior que 110, nitropiciato em 5 minutos, né? Que é o uso do nipride ou beta-bloqueador. Pressão arterial maior que 185 e pressão arterial distólica maior que 110, sem resposta ao beta-bloqueador, nitropiciato em 5 minutos. Pressão arterial diastólica maior que 140, nitropiciato em 5 minutos, tá? O nitropiciato é o nipride, nós sabemos que o nipride é uma medicação que é fotorreagente, tá? Ela é fotossensível e vários cuidados nós precisamos ter com esse paciente, que eu vou estar falando aqui pra vocês. Eu vou até falar agora, paciente com nipride, nós precisamos aferir a pressão arterial dele rigorosamente, tá? Assistência de enfermagem. Triagem inicial até avaliação médica, que é até em 10 minutos, tá? O paciente chegou, precisa fazer a triagem até 10 minutos, a avaliação, né? Ela precisa ser feita até 10 minutos. Triagem até o acionamento do código de ABC, 15 minutos. Realização do exame de tomografia, a partir do momento que ele chegou, em até 25 minutos, tem que estar fazendo essa tomografia. Isso no protocolo de ABC. Resultado do exame da imagem, em até 45 minutos, da hora inicial. Após o diagnóstico de delta T menor que 4 horas e meia, iniciar a trombólise química. Controlar a hipertensão arterial, avaliação imediata do médico neurologista e aplicar a escala de NIRS, tá? Isso quem aplica é o médico. Critério de exclusão para trombólise. Os pacientes que nós não iremos usar trombólise, são os seguintes pacientes. Início dos sintomas maiores que 4 horas e 30 minutos. Reconhecimento do início dos sinais e sintomas, ou seja, perdão, desconhecimento, tá? Desconhecimento do início dos sinais e sintomas, coagulograma alterado, presença de sangramento ativo, cirurgia recente, hiper ou hipoglicemia, traumatismo cranioencefálico, doença ulcerativa gastrointestinal nos últimos 3 meses e suspeita de dissecção de aorta. Nesses casos, é contraindicado a trombólise. Cuidado de enfermagem pós-trombólise, após fazer trombólise. Monitorar clinicamente o paciente de forma intensiva por 24 horas. Comunicar qualquer alteração neurológica ou indício de hemorragia, hemorragia intracraniana externa ou sistêmica, para o médico assistente. Solicitação e avaliação da interconsulta com a nutrição, fonodiologia e fisioterapia. Nível de consciência e escala de coma de Glasgow, né? Então, melhor dizendo, precisa realizar de 1 em 1 hora. Cuidados da higiene oral. Alteração gênito urinário gastrointestinal. Avaliação da mobilidade do paciente no leito ou fora dele. Aplicar o score do BRAB. Avaliação do risco de queda. Avaliação também da pupila de 1 em 1 hora. Paciente neurológico, precisamos avaliar tanto o nível de consciência como a pupila de 1 em 1 hora. A enfermagem é a grande aliada na evolução e prognóstico do paciente em todo o seu percurso dentro da instituição hospitalar. Então, muito obrigado aí. Essa aula a gente quis apenas frisar para vocês como funciona o protocolo de ABC. Nós falamos sobre o tempo de atendimento, falamos sobre janela, tá? Se você tem dúvida ainda, assiste essa aula novamente. Essa aula é muito importante. Algumas questões aqui costumam cair em concurso público, tá bom? E eu quero falar para você que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do curso de APH, Atendimento Pré-Hospitalar. É um curso de 80 horas com certificado e carteirinha, tá bom? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do curso para você. Um abraço aí para você do Enxubero Fabiano e até o próximo vídeo.